Salve, salve! Hoje eu vou dar uma avançada aqui nesse castelo Aproveitar pra testar o golpe de anime que eu peguei que é daoríssimo Vambora então, filha Tá passando mal, moço Senhor, desiste, Senhor! Eu gostaria que o meu game não estivesse travando a Bess Não, eu prefiro usar o portão Na real, eu já sei até um não Teve um outro negocinho que eu peguei que eu acho que vai me ajudar a subir isso aqui Será que eu consigo passar por esses caras aqui só atacando esse treco aqui? Porque esse treco aqui é muito forte, cara Eu acho que eu deveria ter só saído igual um maluco Uh, 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 uh Olha como eu vou, olha como eu vou Eu nem paro, eu nem paro O menino é muito violento Uh, ai Acabou, acabou, acabou Os bichos não, meu Deus, os bichos não carregaram Ai, meu Deus, meu PC é horrível Ai, meu Deus, meu PC é horrível Eu esqueci que meu PC era horrível Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus Deixa eu sair daqui, pelo amor de Deus, deixa eu sair daqui Nossa Ah, ah, ah Ah, ah Isso foi muito injusto, cara Os inimigos não carregaram, meu boneco só parou no meio do caminho Vamos embora Faço correr um pouquinho Ah Quatro Licença, gente Licença, gente Acho que é que eu não preciso mais correr, né Talvez eu até precise, mas não sei Vamos carregar minhas energias E vamos voltar a usar esse treco Esse treco é muito bom Dá licença, 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 galerinha Dá licença, galerinha Ai, meu Deus Sai daqui, sai daqui Só passando, moço Só passando, só passando Ignora eu, ignora eu Eu sei que tem uma graça aqui, tá suave Nossa senhora, funcionou Se eu puder me deixar sentar aqui, eu agradeço Será que vocês poderiam só cair nesse buraco aqui De boberote Dá pro senhor cair nesse buraco aqui só de boberote Tô nem brincando Só pra eu testar um negócio aqui Nossa, mas você nem passa, né Você é gordão Você passa um pouquinho Às vezes você passa só um pouquinho Aí ficou um pouco complicado Brincadeira, hein, amigão Você me deixou num probleminha aqui, hein Aqui, ó Descansa na graça Aí Deu certo, deu certo Tamo no castelo Rapaz, esse poder é muito bom, cara Eu só saí voado Vicença, gente Gente, tô só passando Vocês são muito violentos Eu só quero passar em paz Vicença, senhor É, eu tenho que passar pro outro lado Tá me tacando pedra Realmente você tá me tacando pedra Sério Que você está me tacando uma pedra Teus amigos Cheio de espadinha Flechinha E você me tacando pedra Parabéns aí Incrível Vou só passar assim, ó Só passando Estou só passando Estou só passando Estou só passando Eu tô explorando o castelo Todo ao contrário Eu queria saber onde é que tava o chefe disso aqui Eu queria ir direto pro chefe Salve, salve Moço do chapéu Prazer Oh, é o mago Rogério Encontrei o mago Rogério Oh, mago Rogério Sou seu fã Rogério, ataca ele Pelo amor de Deus Atira nele, Rogério Pelo amor de Deus, Rogério Atira nele Rogério, ataca ele Pelo amor de Deus, Rogério Agora é o Niduno e Tê Pra saber o lado que eu vou Salve, salve Vou embora já Você nem me viu Você nem me viu Não tô nem aqui O que que tem aqui? É, filha Amigão, fica aí Que eu tô um pouco ocupado Explorando e roubando Seus lugares aqui Depois a gente conversa, tá Tem um lugar aqui Pra eu subir Manopla sagrada Ela é sagrada Deve ser boa, hein Mas calma aí Que eu quero dar uma olhada Nessa manopla Ela é sagrada, pô Se ela é sagrada Ela é boa Manopla sagrada Pera aí Pô, ela é até sagrada Mas não sei se ela é boa não, hein Se eu vou usá-la um pouquinho Vai só pra Só pra não falar Que eu sou contra a moda Nossa, isso aqui com FPS Baixo é uma tortura Meu Deus, que medo Tô ouvindo barulho de cavaleiro Eu já não gosto disso Cadê as graças desse lugar, cara? Nossa Ah 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 Ok Não sei se vai ser a luta mais justa Eu não sei se vai ser a luta mais justa Não existe a menor possibilidade Que pele bem cuidada Conta a mão, amigo Puts Só por curiosidade Se você comprar a luva Você compra uma pra cada mão Ou só pras duas principais? Da hora Da hora Ó meus cachorros aqui, amigão Vai lá Vai lá, cadê a lada Desce a porrada nele Errei Vai, cadê a lada Desce a porrada no Mininote Ah, era pra ter rolado Vamos embora Beito o ataque Toma 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 Tá doendo Tá doendo, né, fi? Tá doendo Arranca o bracinho Ai, que doa Hum Esse cotoco aí Não, não empresta força pra mim não, dragão Não precisa disso Rapaz, o braço cheio de covid Olha isso Toma a vacina, né? Aí, tomou a vacina dos Illuminati Olha como é que ficou o braço dele, ó Eita Que Que isso, gente? Opa Calma aí Uh Bora Vral, vral Vral, vral, vral Vral Não, 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 não Tá, tá Vamos tomar um refresquinho aqui Que deu ruim Ah, isso é difícil É difícil É difícil de calcular com lag Tá, tá Tá, tá, tá Tá Tomar um refresquinho aqui Deu Não Mas pra uma primeira tentativa não tá ruim não Vambora Não tô enxergando Não enxergo Não enxergo O cachorro morreu Eu não enxergo Meu cachorro morreu Eu fiz muita cagada logo no começo Entendeu Talvez Talvez a outra invocação seja melhor Sininho Rapaz Isso aqui Isso aqui eu não sei pra que serve até hoje Vou usar Pô, é Esses esqueletos não vão ajudar em nada Esqueleto miliciano O que que eu vou precisar de criminoso pra matar o bicho, cara? Uma Ai, era esse Era esse, era esse A gente não sabia que era esse Socorro, 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 socorro É muito fogo, é muita pedra, é muito fogo Sério problema, sérios problemas aqui Brau, brau Brau, brau, brau Não dá Brincadeira Nossa, a primeira eu cheguei tão perto E morri de bobeira Por causa do Daquele golpe ridículo Caraca, que droga De porrada Eu rolei, demônio Ah, PC de merda Ah, rolei, rolei Demônio, rolei Role Isso aqui é foda Ai meu Deus, travei Travi na Se liga, se liga na Spidola Demora uma eternidade pra sair, mas sai Dois Toma 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 Só de sacanagem também Toma também Tá, dessa distância não vai pegar, mas nunca Tô muito longe de você Vou até usar meu golpe aqui Vai Não chega, né Lógico Opa Gente, os cachorros Perdem muita vida Muito rápido Cara, olha Já morreu Ih, você tem que correr pra caralho Corre, 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 corre Corre, corre 5 Ah, você tá de brincadeira Eu rolei, demônio Dois Três Quatro Cinco Rolei Não saiu 1 2 Não pulou Fudeu pra caralho Fudeu pra caralho Fudeu pra caralho Fudeu pra caralho Tomou um, tomou todos Tomou um, tomou todos Porque não dá má pra levantar Você tomou um, você tomou todos os outros Porque você não dá má pra levantar Você tomou um, você tomou todos os outros Ah, mãozinha Mãozinha, mãozinha acabou comigo Ah Tanta coisa no chão É tanta tralha no chão Por que você não arruma o seu cenário, moço? Eu rolei Eu rolei Eu rolei Eu rolei Eu rolei Ih, se eu tenho que correr pra caralho Não dá Mano, essas pedras aqui no caminho Cara, essas lápides, cara Pelo amor de Deus Essas lápides Desgrudou a mira Por que que a mira desgrudou do C, cara? Quer saber do negócio? Esquece os cachorros Os cachorros não fazem porra nenhuma Meu gasto magia me atrapalha Melhor Tá com esse bicho normal Um, dois Esse é um, dois Três Três Deu três só de sacana Só pra eu falei Um, dois Três Quatro Cinco Ai, não pulou Se eu tentasse chamar os cachorros agora Só a desoeira, vai Vamos chamar os cachorros Já morreram todos Em mim não Em mim não Fio Eu tava rolando ainda Pra terminar de fuder tudo Dá pra parar com isso E matou o cachorro junto E matou o cachorro junto Desgraçado Três Quatro Cinco Rolei Rolei Desgraça Fudeu pra caralho Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Toma Toma Cabecinha de braço de dragão De cabeça do braço Do braço Do cabeça do dragão Toma Uh Maldito Já era pra ter morrido na primeira E ficou um tempão Ai